Música Terá sido uns meses antes da inauguração que pisei o relevado, mas num ambiente totalmente diferente, com as bancadas vazias, a ansiedade ia aumentando desde que foi anunciada a data de inauguração, quem fazia parte do plantel nessa altura. Primeiro sentia-se um felizardo, porque iríamos fazer parte da primeira equipa a pisar o novo estádio, ansiosos por viver esse momento, perceber qual era a diferença do estádio sem adeptos, porque treinávamos aqui de vez em quando, outras vezes íamos treinar, e vínhamos só equipar aqui, determinada altura começamos a utilizar as instalações, os balneários, mas íamos treinar fora, e nesse dia, o dia da inauguração, como é óbvio, o ambiente foi totalmente diferente e foi uma grande alegria poder estar presente nesse dia. Música Não posso fugir exatamente desse primeiro dia, porque eu vou ficar ligado a esse momento de ter sido o primeiro a marcar um gol no novo estado, eu acho que devo eleger esse momento como um dos mais marcantes, porque vai ficar na história. Em termos de golos e elegia, um gol que fiz ao Nápoles aqui, a cabeça, foi um momento também bom para o clube, e coincidiu também com a primeira transmissão televisiva da Benfica TV, esse dia eu fiz um bom gol de cabeça. Todos os meus colegas que passaram por esta entrevista, todos eles vão responder que têm muitas saudades de jogar neste estádio, do ambiente que os adeptos proporcionam, e de fazer golos para ele. Eu, com o Sporting, com um gol do Luizão, por exemplo, não nos deu o título, mas pôs-nos muito perto, precisávamos dessa vitória, depois, na semana seguinte, fomos ganhar ao Bessa, o ambiente que se viveu no estádio foi fantástico. Na celebração, depois, na semana seguinte, fomos jogar ao Bessa e selamos o campeonato aí, tivemos que fazer a viagem para Lisboa, chegamos muito tarde, mas esse momento também é um episódio marcante, porque não só porque foi o meu primeiro campeonato, pelo Benfica, um título que eu persegui há muitos anos, mas também porque chegámos às 3, 4 da manhã, e o estádio estava cheio de gente ainda, e nós entramos no relevado, e demoramos muito pouco tempo, porque as pessoas invadiram o estádio, com a ansiedade de ver os jogadores, e de festejar com a equipa, e por razões de segurança, tivemos que recolher para esta zona, e fazer a festa assim, no meio neste espaço, e no balneário, e eu lembro-me perfeitamente de estar aqui, olhar para o relevado, e de ver o Mr. Trapatoni no ar. Foram momentos bonitos, e que marcou, porque nós, como é o ver, estávamos ansiosos por chegar à luz, mas chegámos muito tarde, mas o chegar às 3, 4 da manhã, e verem no estádio cheio de gente, foi sem dúvida marcante. Um motivo de orgulho, a relação que eu sempre tive com os adeptos, e o reconhecimento também, que sempre tive por parte dos adeptos, e eu felizmente tenho esse reconhecimento, dos benfiquistas de dar, desde quando jogava, e mesmo depois de ter deixado de jogar, e agradeço-lhes por isso, como é óbvio, é um pouco de vaidade, ficar ligado a estes 20 nomes, dos 20 anos, dos primeiros 20 anos do estado, é sem dúvida um motivo de orgulho, e espero que os meus filhos, terão esse orgulho um dia, de poder mostrar aos netes, quem foi o pai. Este golo significou muito, foi um momento especial, porque eu estava a atravessar um momento difícil, tinha perdido o meu pai há pouco tempo, e também a nível pessoal, as coisas não estavam a correr muito bem, estava a ser pouco utilizado, ou seja, foi quando eu voltei a jogar, depois do meu pai ter falecido, e eu procurava um golo para lhe dedicar, sem ele e sem a minha mãe, eu não tinha sido o jogador que fui.